Depois do motoqueiro fantasma de Capelinha no Vale do Jequitionha, tem o motoqueiro voador flagrado pela Câmara de Segurança de um Comércio na cidade de Ladainha, no Vale do Mucuri. O piloto desgovernado atropela estudantes na calçada de uma lanchonete no distrito de Concórdia do Mucuri. E, Roberto Tomás, se não fosse o bico da calçada, o strike, meu amigo, ia ser grande, tá? Boa noite pra você. Oi, Saulo, boa noite. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o MG Record. Saulo, seria assim porque esse veículo, se não tivesse enganchado no bico da calçada, ele iria com tudo pra cima de cinco estudantes que estavam na porta de uma lanchonete. Esse caso aconteceu em Concórdia do Mucuri, Saulo, na zona rural de Ladainha e esse homem que veio em uma motocicleta, ele conseguiu desviar de um carro de cor escura e, sem controle, desgovernado, ele foi pra cima da calçada. A motocicleta que ele conduzia ficou enganchada e ele partiu, voou por cima da calçada, atingindo a mesa e também os estudantes que estavam sentados aí à porta da lanchonete. Por muita sorte, Saulo, e por mão divina, não aconteceu o pior com essas pessoas que tiveram apenas arranhões. E, segundo informações, esse motociclista, depois do incidente, ele foi embora com o veículo. A polícia ainda quer saber qual foi a motivação e ainda vai ter outros desdobramentos do porquê desse acidente e também da manobra perigosa, já que estamos falando, da porta de uma escola em Concórdia do Mucuri. Saulo Bernardo. Concordo com você, Roberto, concordo com você, imagens impressionantes desse acidente que aconteceu no distrito de Concórdia do Mucuri, em Ladainha. Obrigado.